Desenvolvido e publicado pela Something We Made no dia 17 de setembro de 2021 para Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch e PC, temos Toei, a Photo Adventure, mais um jogo em um gênero que tem ressurgido esse ano, o gênero de jogos de fotografia. Mas será que esse jogo de tirar fotos vale a pena? Eu sou o Muguguchi e vem comigo descobrir em mais um Review Expresso. Começando pela história, como sempre, em Toei a premissa é bem simples. Você assumirá o papel de uma pequena criatura que vem de uma família que adora viajar e tirar fotos. Sua avó te conta que enfim chegou a sua vez de sair em uma jornada e fotografar um raro fenômeno chamado Toei. Em sua juventude, ela também passou pelo mesmo e você agora partirá em direção ao maior pico da região em busca do tal fenômeno. Nesse quesito, o jogo é bem simples. A história serve mais de plano de fundo para gameplay que entraremos em detalhes agora. A primeira vista pode parecer bem simples, um jogo de apenas tirar foto, coisa que já até cobrimos no canal aqui na época de New Pokémon Snap. Mas Toei adiciona uma camada que pra mim foi muito mais interessante. Você irá passar por várias cidades no trajeto que são compostas por vários mini hubs conectados e que você transita entre eles. Em cada cidade terá uma quantia de quests pra você cumprir. Cumprindo um mínimo estimado em cada cidade, você recebe um selo que te permite viajar para a próxima. As quests são bem legais. Algumas bem diretas, outras mais crípticas. Com pequenos enigmas que você precisa decifrar pra entender o que precisa fotografar. Como o mapa é composto de pequenos diademas que você pode girar e observar em volta, numa pegada bem Captain Toad, é muito divertido explorar e tentar resolver todos. O jogo não só te provê quests que te incentivam a explorar os cenários, como também existem recompensas escondidas em partes do ambiente que te dão itens cosméticos que podem abrir acesso a novas áreas e novas quests. Explorar no jogo é extremamente recompensador. No quesito técnico, o jogo deixa um pouco a desejar. Por se tratar de um jogo de tirar fotos, era de se esperar que ele fosse mais vívido e colorido. O fato de que ele é todo preto e branco tira um pouco do potencial, na minha opinião, deixando alguns dos cenários a desejar, e algumas fotos bem sem vida. Principalmente pelo fato de que os personagens às vezes ficam com a resolução baixa nas fotos, o que é bem estranho, visto que o cenário fica ok. As quests compensam na gameplay, mas pra quem gosta de tirar diversas fotos, talvez se decepcione um pouco. Em performance, é excelente. Joguei no meu Nintendo Switch sem problema algum. Rodou extremamente bem. Concluindo mais esse review, apesar de deixar a desejar no quesito visual, Tony adicionou ao gênero diversos elementos que me fizeram finalmente achar divertido um jogo de tirar fotos. O jogo é bem gostoso de jogar e deixa um gostinho de quero mais, por ser muito curto. Levei em torno de 3 horas pra terminar ele. Infelizmente, ele também não possui o idioma português brasileiro, então pode acabar sendo um problema pra quem não entende o idioma. Ainda mais que ele envolve puzzles com enigmas. O preço é um pouco caro pelo que o jogo oferece. Eu recomendaria guardar uma promoção ao menos, mas se você tem curiosidade em testar um jogo de tirar fotos pra entender qual é o apelo deles, Toyin é uma excelente porta de entrada no gênero. Se você gostou desse review, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder o nosso próximo review. Se você for comprar algo na Amazon, use os nossos links, não aumenta o preço em nada pra você e ajuda a gente demais. Segue a gente também na Twitch, a gente fez a live do Toyin lá e a gente faz live de diversos jogos bem legais, trocando ideia, você vai gostar pra caramba. E confira também o nosso parceiro Hospício Nerd na descrição. Lá a gente tem bastante matérias legais sobre todos os temas, desde filmes a games e bastante coisa interessante. Dá uma conferida lá. Vejo vocês no próximo review, pessoal. Valeu!